Fala galera, Fabrício Nascimento, educador da área de games e organização da Fábrica de Cultura. E bora para mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho para vocês, aqueles a qual já desenvolveram seus jogos, ainda mais na plataforma Construct, que é uma plataforma que eu ensino dentro da Fábrica de Cultura, dependendo do semestre, mas normalmente eu acabo ensinando um pouquinho. Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a questão de publicação de jogos, que não foi a parte onde eu consegui chegar. Nós não iremos fazer referente a plataformas como a Google ou a Apple, coisas do gênero, pois são plataformas pagas onde você precisa de conta. Conforme eu conseguir mais informações sobre isso, sobre projetos futuros a qual eu planejo, eu explico melhor para vocês, mas hoje eu vou falar sobre um site, conhecido como It.io, onde você pode criar uma conta e publicar os seus jogos dentro dela, para que outras pessoas possam acessar de forma gratuita. Antes de tudo, precisamos aprender como fazer para gerar esse jogo dentro do Construct 3. Então, vamos lá. No caso, o site que eu comentei é este aqui, o It.io. E esse aqui é um jogo que foi desenvolvido nesse último semestre, no caso, o final de 2023, onde as minhas turmas pegaram e fizeram as primeiras cenas de uma visual novel deles, no caso. É um jogo simples, uma programação simples de só 12 eventos, para quem já conhece um pouco do Construct. Mas o problema de trabalhar com a versão gratuita é que você acaba se limitando à quantidade de eventos. Então, basicamente, é como se você tivesse como só ter 40 diálogos onde você interage clicando e avançando. Mas, sem mais delongas, vamos ver aqui no menu, projeto, e a gente vai vir na opção exportar. Ah, onde ele vai perguntar qual o formato que você quer exportar, como vocês podem ver aqui. O que eu vou colocar vai ser esse aqui, web. E daí eu vou colocar HTML5. Depois, mais pra frente, podemos ver um pouco do Construct Arcade, mas não neste vídeo em específico. Provavelmente um vídeo futuro, onde eu já tenha feito mais algum exemplo sobre jogos interativos, onde seria um multiplayer. Nem que seja só um chat, entendeu? Mas daí, através do próprio site da Construct, a gente conseguiria publicar esse jogo. Porém, hoje eu vou fazer uma versão mais aberta, digamos assim. Então, vamos selecionar a opção Web HTML5. Vamos para o próximo. Formato sem perdas, formato sem perdas, recompactar imagens, modo minificado. Bom, não precisamos alterar nada aqui, só próximo novamente. E exportação concluída. Daí eu vou vir aqui na opção baixar visão móvel.zip, onde ele já mandou para a minha parte dos downloads. Vou dar um OK. Agora aqui no Itch.io, quem não tiver conta, vai precisar se registrar. Só ter e-mail e criar uma senha e afins. É só seguir o passo a passo. Como eu já tenho uma conta, eu só vou vir aqui e vou fazer o login. Onde eu já tenho aqui, teoricamente, dois jogos publicados. Não tem mais, pois era um portfólio esse aqui. E esse aqui foi um teste para eu ensinar alunos do Pygame de publicar o joguinho no Itch.io. Muito tempo atrás. Nem sei de que ano foi isso, mas... É, tá aí. Mas a gente vai vir aqui no Create New Project. Daí não tem configuração de pagamento e afins, pois eu estou usando apenas para publicar os nossos jogos. jogos, tipo de projeto, HTML, este aqui é importante. E daí você precisa ter o zip ou o HTML file para colocar. E daí eu já mostro aonde que a gente vai fazer isso, tá? O título do jogo, vou colocar aqui, Visual Novel FC, SBC, Test. Não tenho pretensão de deixar ele visível. Aqui você define que tipo de projeto é. Se você vai ter alguma relação aqui. E aqui vemos para os upload files. Bom, retornando, eu precisei fazer uma verificação do e-mail. Eu tive algumas complicações no meio do processo. Mas agora, com o e-mail verificado, que daí também pode ocorrer com vocês, né? Na hora que criar a conta, se vocês não verificarem o e-mail, eles não vão permitir de você subir o arquivo. Então agora, com o upload files, você vem com o arquivo que você quer. A qual tem que ter um limite de tamanho de 1GB, tá? Tá aqui. Senão vocês precisam ter uma expansão. E eu vou colocar aqui... Esse arquivo vai ser jogado pelo browser. No caso, como eu disse, tem muitas outras coisinhas que vocês podem configurar. Tamanho de tela e afins. Deixa eu ver se eu consigo alterar, né? Já que o meu projeto é um pouquinho maior. Full screen button. Aqui uma descrição, se vocês quiserem. Gênero do jogo no site. Várias outras coisinhas. E eu vou deixar ele aqui... A parte que só quem pode editar o projeto que vai ver a página. No caso, eu não vou deixar ele público para todo mundo ver. E vou salvar. Agora vamos ver a página, como ficou. E um jogo do Construct 3. Carrego o logo dele aqui na hora que você cria. E o jogo rolando. Se eu clicar aqui, vai começar o meu áudio. Seguimos as pistas que vocês deixaram. Aprendemos sobre o paranormal. Agora podemos entrar para o seu grupo? Como eu deixei aqui o botão de full screen. Dá para você entrar no full screen. E apertando S que você sai. Está aí. Um método simples de você pegar e publicar o seu jogo. Desenvolvido dentro da fábrica de cultura com o Construct 3. Ou para qualquer outro que já sabia mexer no Construct 3. E não sabia como gerar o seu aplicativo. Bom. E esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. E que venham aproveitar muito mais dentro da fábrica de cultura.